Bem vindos ao Salão Carlos Wendel, hoje temos muitas novidades, uma delas é que esta modelo linda que está aqui agora, que agora eu vou prepará-la para uma editorial de moda, que vocês vão poder acompanhar aqui no nosso programa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu como me preocupo sempre com as minhas clientes, vou sempre aos melhores locais, procurar dicas de moda, de coisa boa, coisa barata agora para este Natal. Então eu vim aqui na Sasha, vim aqui falar com a nossa Aninha. Quero saber, Ana, quais são as tendências agora para o Natal, o que é que a gente pode encontrar aqui na Sasha? Olha, na Sasha podem comprar desde a roupa bem quentinha, temos muitas malhas, este ano é o ano das malhas, o ano das rendas, das rendas, como eu estou. De cores, temos o preto, o branco, muito tigresa também, com os vermelhos. Vai ser o ano também de se usar muita gabardina, que estão prestes a chegar, portanto podem vir à procura delas para a oferta de Natal. E cores coloridas também. Eu quero saber o que é que a Ana, a modelo Ana, usou, que acho que foi um vestido azul, muito gira, fizemos agora também o editorial de moda, queria que a Ana falasse mais um pouco sobre ele. Ok, a Ana, portanto, vestiu um vestido da Mariaína, é uma marca nacional, que está meia dúzia de meses no mercado, um pouco desigual, portanto tem uma manga larga de balão, portanto é um fato para vestir mais na noite, que não dá para vestir casaco, para a pessoa andar mais à vontade. Calçou uma bota da Ruica, também calçado nacional, vem lá de cima do norte, em Nobuque, Camurça, que é as tendências mais deste ano. E a Natália, o que é que você viu? Eu vi que ela estava com um shortinho. A Natália foi um, vestiu uns calções da Ruga, um calção bem curtinho, de Ganga, que se vai usar com uma legging, com uma meia opaca, com as rendas, que se vai usar muito. Tinha um casaco vestido de pele, também da Mariaína. Ana, agora sim, uma coisa que eu quero saber que as minhas clientes, certeza que vão querer saber, a Sasha é muito cara por ser produto nacional ou não? Não, é dentro do, temos, sei lá, temos vestidos na casa dos 40 e poucos, 50, portanto não é valores que ninguém, portanto toda a gente pode lá chegar. E o que a gente pode encontrar aqui na Sasha? Vestido, calças, malas? A Sasha tem de tudo. A pessoa pode entrar aqui e sair vestida e calçada. Tem destes vestidos compridos, tem malas, tem todo o tipo de acessórios, tem calçado, todo o gosto. Tem inclusive calçado, se eu não tiver o número, manda-se fazer o número adequado à pessoa. Portanto, vem aí agora os casacos compridos, os casacos de pele, portanto, a Sasha tem tudo. Então já sabe, se você quer passar o seu Natal muito bem vestida ou quer oferecer uma prenda realmente com muito bom gosto, você não pode deixar de vir aqui, a Sasha Modas, aqui na Costa da Capaleta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho